Pode abrir o placar com 4,58 na regressiva. Já autorizado, Gustavinho contra Rodrigo. Rodrigo partiu pra bola, bateu! Gol! Do Magnus! Rodrigo pra tirar ao zero do placar. Batendo a falta como manda o figurino, hein? Que categoria bateu lá na gaveta, não deu. Para o Gustavinho de novo, o gol de Rodrigo. O Magnus tá na frente. Vem pra cima a equipe do Magnus. Rodrigo chegou, bateu! Defendeu o Gustavinho, rebate! Gol! Alisson para o Magnus! Embora o time tenha tomado aí muitos gols com esses dois, já são 19 gols. E o gol! Gol! Glayson! Perde por 3 a 0 e é o personagem do jogo, hein, Alê? Já já você fala porque a bola não para. Vem de novo, caiu. A arbitragem tá em cima e tá dando o pênalti. Pênalti para a equipe do Praia. Macdovill partiu, bateu! Gol! Do Praia! Macdovill para descontar! Bateu com categoria lá em cima.